O som do MC Rodolfio, os moleque é liso Paparazzi, tá de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Paparazzi, tá de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso A história começou assim, vi os vida louca contando din-din Um rapper gringo e brasa no plim-plim Vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse shop, adquirir umas peças da Op Gançar um carro, nome Amarok Um tênis Nike de modelo choque Adquire Calvin Klein, a turma é Lacoste e as notas que vai E antes que o bronze sai, o olho e a prata e a benção do pai Anota aí pode escrever Os humilhados sempre vão vencer E se você paga pra ver Estou ao vivo aqui pra te dizer Paparazzi, tá de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Paparazzi, tá de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso 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 Lançar um carro, nome Amarok Um tênis Nike de modelo choque Adquire Calvin Klein A torna é Lacoste e as notas que vai Quando o DJ solta no Akai Rebola a gatona no colo do pai Anota aí, pode escrever Onde na escola faz um fuzuê E no final é eu e você No baile funk lá pro meu apê Paparazzi, tá de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tu mutuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Paparazzi, tá de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tu mutuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso 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 Ah A CIDADE NO BRASIL